Olá pessoal, vídeo novo para o canal Rikinho Games e dessa vez eu trago o vídeo número 19 da série Maribrox, uma série muito divertida. E galera, no último episódio, no episódio 18, eu colhei os trigos, eu fiz uma cama e também alguns tijolos, para a gente depois construir de novo a casa, né, reformar. E eu fiz algumas coisas aqui, fora das imagens, né, imagens, e offline, eu fiz stone brick, né, Edwin, stone brick, caraca, meu. E também eu já tenho já um pack de tijolos também, ah, é tijolos de pedra, galera, ah, do, tijolos de pedra, viu, tijolos de pedra, eu tenho um pack de tijolos de pedra, um de tijolos, é, eu também achei que peguei umas netherrack, né, netherrack, sei lá, aqui tem tijolos também, aqui tem tijolos também, né, é, eu tenho já 14 obsidian, e lembrando que no último episódio parece que eu tinha 28 ouros, e agora eu tenho 45, é, eu já tenho um pack de ferro também, peguei muita madeira já de novo, é, e também, como é que eu vou falar assim, galera, é, eu organizei, né, minha casa, né, então, botei coisa, coisa, junto com coisa que é adequada, que tipo, na cozinha eu coloquei só alimento, e separei aqui alguns objetos, caraca, esse som tá muito alto. E, eu já tenho 28 de cid, já peguei mais trigo, né, 40 trigo, caraca, 17, e, eu tenho uma cenoura, né, que cenoura não, só dropada mesmo, então você encontra indúrgios, aqui não tem nada, né, não tem nada, e, caraca, eu vou pegar logo, os ouro que tem aqui, e colocar pra derreter, derreter esse, ô gato maldito, não sei, ah, não tá escutando um gato, não é, pois é, e a gente vai lá na mina abandonada, galera, eu vou lá noite mesmo, que é melhor, de noite, Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu já tenho 11 diamantes, 11 diamantes, né, peguei mais uns 4, eu acho, lá, eu tenho 21 enderpego, caraca, tô muito perto pra gente poder fazer aquela lá, que é pra identificar onde fica o portal do fim, e, o que tem mais aqui de boom, não é nada, tem que ter um, tem que ter uma fér, férsia, né, Vamo lá, então, vamo lá, vamo lá, galera, no, na minha mina abandonada, então, vamo no pé, porque esse novo vídeo vai sair curtinho, que eu, hoje eu só vou lá minerar, os materiais que tem lá, né, é, eu pretendo deixar o vídeo com, máximo, 18 minutos, ou 17 por aí, então, vamo que vamo, então, eu ainda vou dar uma esticar o lobo, então, aguardem, eu falei, vou dar uma esticar o lobo, ou não, então, eu resolvi, é, ir na mina, já buscar ouro, buscar mais diamantes, a gente fazer logo a armadura, né, que a gente já tem, como é que fala, recursos o suficiente, né, suficiente, é, eita, meu Deus do céu, ô português, é, muitos recursos, já, pra poder fazer o portal do Nether, e poder, e poder buscar, é, algumas, várias incandescentes, né, pra gente poder, fazer outras coisas, e, também, matar os, Blazers, vamos assim, como vamo aqui, comigo é muito longe, minha mina, então, eu fiz aqui uma escada, enorme, cara, e coloquei ali, uma, craft table, também, então, vou uma noite, que eu não tenho medo de nada, porque eu sou doidão, que nem o vinho não fala, eu sou doidão, tá perto, inscreve-se no canal, eu nem falei pra você se inscrever no canal, caraca, que falta de educação, hein, é, dê o like, comente aí, você que não, não acompanha a série, comece a acompanhar, cara, que, nós vamos enfrentar o dragão, não, não é agora, mas, eu prometo, matar aquela porra, e, também, cara, eu, 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 queria, que essa era, o, o, o cabeção Mr. Junior, que é assim que o Thiago chamava ele, é, o cabeção Junior, que é um bloco, né, chamado, bloco J, bloco, 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 bloco J, então, eu rezo pra achar esse bloco, porque, ele é muito difícil, né, tem que minorar bastante, caraca, doidinho, eu não vou chegar lá, na mina, cara, opa, cheguei, cheguei na mina, minha mina, vou abrir a porta, e, vamos agora pra mina, fiz aqui uma escadona enorme, cara, enorme, enorme, escudo, meu Deus, aqui tá escuro, ah não, ui, vamos lá, descer mais, já começa a ter ouro ali, deixa aquele ouro ali, de enfeite, não vou precisar dele, porque, pra cá tem mais coisa importante, do que aquele ouro, como, vou pegar logo os diamantes, desce, desce e porra, ai, ai, o que que tem no baú, o que que tem no baú mesmo, é uma picadita de ferro, vou precisar, caramba, e, também achei algumas dungeons, e agora vamos minerar, pegar o diamante, né, que tem diamante, né, achei o diamante aqui, caraca, tá lag, lag, o lag maldito, aqui embaixo dá um lag, viu, mas pegamos, caraca, velho, que lag, tá pior que o meu minecraft, descer, tem mais um aqui, né, deixa eu ver se eu me lembro, mais um, mais um aqui também, né, é, no terceiro episódio dessa série, eu tinha ido também lá na mina, abandonado no último mundo que eu tinha, e, caraca, velho, foi também bacana, caraca, não sobe não, e aqui tem uma ducho, né, aliás, eu achei duas duchos, duchos, é, um ferro, eu já tinha visto elas aqui, mas eu, esperei pra gravar, pra mostrar pra vocês, né, pólvora, eu preciso muito de pólvora, né, pra fazer as TNTs, e tal, eu não quero isso aqui, isso, deixa aí, é de menos importante pra mim, cara, e pra cá, tem mais diamante, cara, deixa eu ver se eu me lembro, peraí, comi, comi laranja, porque, tô na fome de nada, cara, você tá gostando da série Minebrox, então, galera, aí é só dar o like, cara, ajudar no feedback aí, é, tu gosta da série, Eduard? Não, esse cara aparece toda hora nos vídeos, pois é, galera, agora vamos descer aqui, que vai ser um jeito, cara, pegar esse ouro aqui, é, praticamente, eu já tenho, uma armadura de ouro, né, totalmente de ouro, eu já tenho bastante, opa, tem mais ali, diamante, eu não tava lembrando daqueles diamantes, uau, dois diamantes, caraca, tem um, tem um nove agora, tem um já ouro aqui, é, uma golden, é, pô, caraca, uma maçã, cara, e um machadinho de, de pedra, né, que tem, todos, pólvora, importante, certo, já tem uma, 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 uma golden, aqui tem um respawn, né, que eu não sabia de primeiro, quando eu jogava, eu não sabia que era, o respawn de monstro, chamava, eu chamava de outro nome, eu fui chamar a coisa misteriosa, naquele tempo, eu não manjava muito ainda em minecraft, hoje eu já tô, praticamente consagrado, cara, e, é, só lembrar do que eu falei, eu vou matar o dragão, que é o boss, né, é, só aguardar que eu vou matar aquela porra, aquela porra, então, é só dar o like aí, pra me ajudar, me incentivar aí, pra gente chegar logo, lá no portal do fim, por isso que eu tô antecipando, que eu já vou fazer as armaduras, é, minha picareta, de diamante, lá, de diamante, oitão de ouro, sei que, ouro, ouro e ferro, é o que eu tenho mais, lá em casa, e eu tenho já, pegando mais, diamante, já temos quantos diamante, 12, cara, 12 diamante, com mais 11 lá em casa, forma, 23, e, se eu não, se não for 23, pode dizer aí, pode me matar, sei lá, caraca, velho, eu tô com raiva do lag, que tá aqui, cara, ah, não tem nada aqui, que tal, eu já deixo aqui, que que eu deixo aqui, nada, não, deixei quieto, eu coloquei essa forma aqui, pra gente poder assar as coisas, né, assar não, é, derreter, tem obsidian aqui, vamos logo fazer uma conquista, a conquista de obsidian, vamos, fazer uma conquista de obsidian, caraca, caraca, velho, caraca, amaldiçoado, fazer uma conquista, espero que seja obsidian, espero que seja obsidian, velho, caraca, que esse lag, que esse lag aqui, tá atrapalhando demais, caraca, velho, que tá quebrão aqui, essa lava aqui, também vai ser útil, pra gente fazer algumas coisas, armários, vamos lá, desculpa, desculpa o ruído aí, viu, o ruído do out, mas é desse jeito, né, melhor que aquele out da, é obsidian, não tô entendendo, cara, então quer dizer, que não é obsidian, cara, não é, não é esse aqui, não, que o jeito não tá parecendo, nem obsidian, caraca, velho, eu não tô lembrado, como é obsidian, mas tem diamante, mais pra cá, opa, opa, e também tem redstone, eita, velho, que leg da porra, pegar redstone, preciso de redstone, pra gente fazer a bússola, caraca, velho, mais pesado que, que o diamante, essa porra, hum, hum, pois é galera, caraca, eu não tenho um balde, velho, sabe o que que eu vou fazer, eu vou fazer um balde d'água, e jogar água aí, aliás, um balde, pra poder pegar água, e jogar ali, pra gente poder minerar, essa merda, dessa obsidian, quantos ouro a gente tem, bacana, deu certinho, ouro eu tenho muito, bastante, bastante ouro, então, ouro pra mim, é o de menos, também, cara, agora eu vou pegar a água, que tinha bem ali, aí a gente joga, aqui, pra ver o que que vai acontecer, por que eu tô achando que, certo, agora, jogar aqui, sim, é obsidian, mas, por que eu não tô conseguindo pegar, ah, meu Deus, eu sou muito burro, cara, eu sou muito burro, eu tava pegando a obsidian, com picareta de ferro, sendo que, a gente tem que fazer, uma picareta de, diamante, caraca, me desculpa aí, eita, que vão dar na minha cara, velho, caraca, velho, pera aí, eita, jazim burro, caraca, eu tava minerando, com picareta de, ferro, velho, agora que eu fui me tocar, cara, eita, descronto, é, eu não sei se o vídeo já tá longo, né, mas, é importante ficar longo, né, por que, é um episódio, então, tem que ficar longo, eu vou gastar 3 diamantes, eu tô com muito moquire nisso aqui, mas, é, 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 eu vou gastar, eita, velho, que leg, cara, que leg, cara, uau, fizemos nossa picareta, diamante, sim, agora podemos, minerar de boa, ali, o minério, né, que tá ali, certo, e quando eu encontrar mais coisas, também, conseguimos uma conquista, galera, então, aperte T, pra poder ver a conquista, tô ligado, pois é, galera, e agora, a gente, temos já mais uma conquista, de boa, cara, de boa, fizemos mais a conquista, falta a gente fazer o bolo, é, o portal, parece que essa pedra aqui, ela se quebra mais fácil, com, a de diamante, né, com certeza, cara, eita, olha o lag, cara, ai, e lag, cara, agora sim, pronto, vamos sair daqui, deixa aí minha mina, que eu ainda vou ficar minerando mais aí, que eu, com certeza, que tem muita coisa, deixa eu ver o que que eu vou levar aqui, ou o que que eu vou deixar, nessa mina aqui, eu vou deixar, não, nada, não vou deixar nada aqui, deixa essas terras aqui, agora, eu vou vir ali, parece que eu tinha feito, outro buraco ali, o que que essa galinha faz aqui, essa mal de suadinha, eita, feio, eita, eita, lembrei de coisa, meu deus, meu deus, caraca, caraca, ei, varado, meu boneco, mal consegue andar de tanto lag, é lag pra lá, é lag pra cá, ainda bem que nós vamos embora, sair dessa beirós, e pra cá, eu tinha, eu tinha achado outro, diamante, será, não me lembro mais, parece que sim, parece que eu vim pra cá, e eu tinha minerado essas porra aqui, até, o cara, deu um recarregou ali, a página, eu observei, e recai, uau, que dó, tá tanto lag, cara, que o meu boneco, vai acabar morrendo aos poucos, eita, eu resolvi trazer esse episódio aqui, do, empolgado, o lag tá me atrapalhando, eita, ah, não tem não, então galera, eu vou dar uma pausa aqui, quando eu chegar lá em casa, eu volto, caraca, depois de 15 mil quilômetros, de caminhada a pé, cheguei em casa, e caramba, demorou pra pinga, então vamos pegar o ouro lá, que eu deixei ali, é, aquele ouro galera, no começo do vídeo, que eu deixei aqui, derretando na conozinha, então, 45 cara, 48, caraca velho, quase um pack, quase um pack, cara, a gente já tá todo, já tá ostentando, basicamente, eu vou logo aqui, guardar, o resto do meu ouro, do ouro, aliás, do ouro, não do diamante, agora a gente tem, 25, é, 25, é, 25, 25 ouro, caraca velho, era 28 né, mas só que eu gastei 3, pra fazer a coisa, e caraca, eu acho que eu vou fazer, a armadura no próximo episódio galera, a armadura vai ser de ouro, ou de ferro, ou de diamante, não, vou fazer de ouro, porque, ouro eu tenho bastante ouro, é, eu tenho ouro, 48 de ouro ali, fora, fora que eu não tenho mais ouro aqui, poxa vida, não tenho mais aqui não, olha, 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 não, mas eu acho que dá, dá de fazer, que sobra, então galera, esse foi o vídeo de hoje, e se gostou, deixa o seu like aí, pra ajudar, na divulgação, é cara, 5 likes, pra mim é bom, até o comentário do pessoal, é bom cara, eu gosto demais, então, tchau tchau, e até o próximo episódio, ou próximo vídeo, tô triste, brincadeira galera, e até o próximo vídeo,